Confira agora o resumo da novela Amor Sem Igual, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos, e deixe seu joinha. Fique atento que segunda a sexta ou meio dia terá resumo da novela Amor Sem Igual. Capítulo 4, Sexta-feira, 25 de setembro. Pedro Antônio tenta fugir, mas é alcançado pelos neonazistas, e apanha. O grupo de neonazistas acabam detidos pelos seguranças do metrô. José Antônio e Antônio Júnior se preocupam com a demora do irmão. Maria Antônio acorda de bom humor, e todos estranham a mudança arrepentina em seu comportamento. Pedro Antônio chega em casa e conta que foi atacado por neonazistas. Miguel leva café da manhã na cama para a poderosa. Fernanda fica surpresa ao saber que a avó já foi morar na casa de idosos. Norma é bem recebida por todos no asilo. Seu Hernani se encontra com Ramiro, e reclama do tratamento que o marketing da Brás Esportes está dando para Caio. O treinador avisa que o rapaz não está preparado, e que a fama pode atrapalhar seu desenvolvimento. Ramiro concorda e reclama com Tobias, que fica irritado. Caio se irrita com o furacão, e diz temer seu futuro na escolinha. Maria Antônio avisa que voltará a fazer os serviços na casa de Miguel. Todos se espantam e Zenaide manda Antônio Júnior acompanhar a irmã. Fernanda combina com Beto para ajudar as crianças carentes na Praça da Sé. Depois de passar mal com os doces trazidos por Norma, Giovanni se recupera no hospital. Tobias chama Leandro e avisa que vai retirar seu Inani e Dona Sônia de seu caminho. Furacão visita Poderosa. Maria Antônio avisa Miguel que irá pedir desculpas para Poderosa. O agrônomo fica incomodado ao saber que Antônio Júnior também fará companhia à Poderosa. Caio descobre que seu Inani foi conversar com Ramiro, e teme ser expulso da escolinha. Maria Antônio se desculpa com Poderosa. O Xente fica preocupado ao se dar conta que Zenaide, mandou Antônio Júnior acompanhar a Poderosa, na casa de Miguel. Caio tenta falar com seu Inani e teme ser expulso da Brás Esportes. Furacão se despede de Poderosa. Caio procura Bernardo, e conta que Furacão falou sobre ele para Poderosa. Bernardo pede para Caio não dizer nada a Furacão sobre a conversa deles. Poderosa acha a graça da sinceridade de Antônio Júnior. Miguel fala sobre sua hóspede com os amigos do Mercadão. Em conversa com Antônio Júnior, Hugo diz gostar de Maria Antônio. Norma se desculpa com Giovanni. Iara implica com a avó de Tobias. Ramiro pede para Ludmilla acompanhá-lo durante a refeição. Fernanda visita a avó na casa de idosos. Ela e Norma convidam os idosos para a distribuição de alimentos, na Praça da Sé. A pedido de Oxente, José Antônio pede para acompanhar a Poderosa no lugar do irmão. Tobias estranha a presença de Bernardo na sala de Leandro. O herdeiro de Ramiro telefona para o advogado, e confirma que Bernardo mentiu. Pedro chama Fernanda para lanchar. Poderosa provoca a Maria Antônio. José Antônio fala mal da hóspede de Miguel. Luís já avisa a Serena que a filha deles, Bebiana, está voltando para o Brasil. Bernardo liga para seu capanga e encomenda a morte de Furacão e Caio. Fernanda diz que o irmão precisa passear e viver um pouco. Tobias tenta marcar um encontro com Donatella. Olimpia chama a atenção de seus funcionários. Miguel leva uma cadeira de rodas para a Poderosa. Ele prepara um jantar para ela. Do lado de fora do sítio de Miguel, Bernardo liga para o capanga e confirma que ele chegou na casa de Furacão. Furacão é atacada dentro de casa. O capanga de Bernardo pergunta por Caio. O menino entra em casa e se depara com a mãe amordaçada. Ele é atingido por um disparo. Furacão se desespera, joga um spray de cabelo no bandido e foge. Ela é perseguida. Caio levanta, percebe que foi atingido de raspão e vai atrás de sua mãe. No terraço do prédio, o capanga de Bernardo atira em Furacão, mas a arma trava. Caio chega a tempo e empurra o bandido lá de cima. Miguel leva a Poderosa para o quarto. Furacão alerta a Caio que não é para avisar a polícia. Bernardo estranha a demora de seu capanga. Miguel deixa a Poderosa no quarto e vai dormir na sala. Oxente fala com a família sobre o dia de trabalho. Serena e Luigi ficam ansiosos com o retorno de Bibiana. Olimpia fala com Leandro sobre Tobias. Bernardo se irrita com a ausência do capanga. Furacão observa o filho dormir. Os idosos acompanham Fernanda na distribuição de alimento. A filha de Ramiro convida Nivaldo para sua casa. O menino fica encantado com a mansão. Tobias chega, se assusta e chama a segurança. Bernardo descobre que Furacão e Caio estão vivos. Ramiro chega e permite que Nivaldo seja expulso. Fernanda avisa que ela sairá de casa, caso o menino seja expulso. Bernardo espalha a gasolina em volta da casa de Miguel, e acende um fósforo. Legenda Adriana Zanotto